Oiê! Hoje eu vim testar esse lápis de boca aqui da Von Trend, Color Trend. Esse aqui é o delineador retrátil para lábios na cor nude, tá? Ele é bem nudezinho mesmo, fazia bem florinho, tá? Tom de boca, pra muitas bocas. Não sei se pra mim, como pessoa, vai ser um tom de nude, tá? Aqui é fácil de usar. Bem manteiguinha, assim. Gostei. Ele é bem pigmentado, bem cremoso, tá? E ele tem um custo-benefício bom, porque é um produto que eu gostei, assim, no sentido de ser cremoso, de ser pigmentado. E tem um preço bem justo, assim, não é caro. Não é dos mais baratos, mas também não é caro. Então, gostei. Me conta aqui embaixo se você já usou esse lápis de boca.